O Agricultura BR traz agora a ciência em destaque aqui pelo canal do Boi. Isso porque nós vamos falar de uma proteína que foi descoberta nas sementes de goiaba e que tem efeitos antibióticos extremamente relevantes. É o que você confere agora na entrevista do Agricultura BR. É um assunto extremamente interessante porque é buscar dentro de elementos que estão muito acessíveis no país soluções para algo que acabam trazendo impactos negativos sobre a população ou sobre as nossas criações por todo o Brasil. Para falar a respeito dessa proteína que foi descoberta na semente da goiaba e que tem esse efeito tão importante antibiótico, eu vou conversar agora com o pesquisador, o Otávio Luiz Franco, ele que é pesquisador da Universidade Católica Dom Bosco, vai falar um pouco a respeito das atividades de trabalho, de pesquisa e aquilo que eles têm trabalhado já há algum tempo. Otávio Luiz, obrigado por você estar aqui conosco, é um prazer recebê-lo. Então vou fazer uma pergunta já engraçada, o que é que a goiaba tem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bom, a goiaba tem uma série de propriedades, a goiaba na verdade ela é um diferencial porque hoje, além de ela ser gostosa, a possibilidade de fazer doce, suco e um monte de coisa, ela também tem nas suas sementes a propriedade de controlar infecções bacterianas. Então, escondida dentro das sementes, a gente encontrou compostos que são capazes de controlar bactérias patogênicas. Bom, e essa é uma pesquisa que começa há muito tempo, né? Não trabalho de pesquisa científica, não algo que começou agora. Eu sei que tem outras instituições envolvidas também para chegar a essa conclusão. Então, me fala uma coisa, qual foi o princípio que começou a estudar a semente da goiaba para achar esse antibiótico, né? Essa pergunta é bem legal porque, na verdade, a gente sempre pensou que quando a fruta cai no solo, o solo tem milhões de bactérias e a semente tem que se defender dessas bactérias para ela poder germinar. Então, partindo dessa premissa, a gente imaginou, bom, se ela tem que se defender das bactérias que estão lá no solo, ela tem que produzir alguma coisa que seja naturalmente um antibiótico para defender. E aí nós começamos com uma seleção de aproximadamente 15 frutas e, dentre essas, a goiaba foi a que saiu melhor. Em relação à goiaba, nós estamos vendo algumas imagens de áreas de produção. Vocês conseguiram localizar, isolar esse componente, esses elementos, né? Que nós temos de proteína presente na semente da goiaba para produzí-lo de maneira sintética, é isso? Isso. Isso é uma coisa importante porque, inicialmente, nós fomos buscar como um composto natural. E aí muitas pessoas me perguntavam, bom, se eu comer a goiaba, eu vou me curar de qualquer infecção? A verdade é que não. Para a gente ter um pouquinho, um miligrama da nossa proteína, a gente precisa de quase 100 quilos de semente de goiaba. Então, é muito pouco. Então, uma das coisas que a gente veio desenvolvendo foram estratégias de aumentar a produção dessa proteína e minimizar os custos de maneira que as pessoas possam, em algum dia, poder ter o benefício de ser curados com essa proteína que foi baseada lá na goiaba. Então, entre o momento que se começou a estudar semente da goiaba, que se isolou, que se encontrou esses anticorpos, né? Essa situação de defesa, até o momento atual que nós temos hoje, muito mais próximo a uma conclusão, né? Já com publicações. Quanto tempo que levou? Olha só, nós começamos há, basicamente, 15 anos atrás. Se eu pensar, durante esses 15 anos, nós tivemos uma equipe de em torno de 200 a 300 pessoas que trabalharam junto desse projeto. E para a gente chegar num composto hoje, que foi publicado numa revista importante, e para isso a gente teve parcerias do mundo inteiro. Então, foram aproximadamente 15 anos de dedicação de uma equipe bem grande. É um trabalho hercúleo, né? Tá certo, Otávio. Otávio, em termos de produtor rural que está me acompanhando em casa, ele deve estar querendo saber. Quando que isso chega ao mercado? Chega ao mercado de que maneira? Ele vai ser para consumo humano? Para consumo animal? Como é que, em algum momento, nós vamos ver isso ganhando o mundo? Essa é uma pergunta importante, porque as pessoas me perguntam, então, tudo bem, você trabalhou 15 anos e isso, quando chega no mercado? Parece que é uma distância longa de tempo, mas, na verdade, não. A pesquisa em si demora muito. Nós esperávamos que chegasse ao mercado muito antes e que não levasse os 15 anos. O problema é que nós temos dificuldades na legislação hoje de gerar produtos para os seres humanos. Nós temos dificuldade de liberação de trabalhos. Enfim, não é uma coisa simplória. Então, eu sempre sou muito cuidadoso em dizer que quando vai chegar no mercado, porque também não quero criar uma falsa informação. Mas é um sonho ter um desses produtos desenhados e de alta qualidade que a gente possa levar ao mercado. Eu não gosto de fazer previsões, mas eu gostaria que fosse em breve. Bom, nós podemos ter esse produto, então, para consumo humano e também para outras finalidades? É, para consumo, para uso e infecções humanas. Esse, na verdade, foi o início do projeto. Ele foi feito para bactérias que causavam infecção pulmonar e que são incontroláveis. Mas hoje nós vemos que dentro do país, talvez a possibilidade seja maior para o agronegócio. Então, a gente desenvolver produtos que vão poder ser utilizados em animais de produção. Porque, assim como nós, eles sofrem de problemas de infecção. E uma outra finalidade que nós também temos trabalhado é desenvolver estruturas contendo esses peptídeos, essas proteínas. Então, criar plástico anti-infectivo, catéteres e assim por diante. E talvez aí a gente tenha uma vertente mais rápida de chegar ao cidadão brasileiro. Bom, o doutor Otávio está falando aqui a respeito dessas infecções pulmonares, por exemplo, que pode combater esse produto que eles estão desenvolvendo há 15 anos. O pessoal que não se ligou muito são aquelas chamadas famosas infecções hospitalares. Pode ser o hospital de referência, pode ser o que for. A coisa mais comum que tem é ter quando uma pessoa está numa situação mais grave, ela passa por uma infecção, desenvolve pneumonia e isso pode levar até a óbito de tão grave que é. Otávio Luiz, eu sei que para chegar a uma pesquisa como essa, isso tem custo, isso tem trabalho de muita gente, muitas instituições envolvidas. Então, eu gostaria até por uma questão de reconhecimento a elas, gostaria que você citasse quais são as empresas, quais são as universidades envolvidas na pesquisa que resultou nesse trabalho. Isso é ótimo, porque hoje eu venho discutindo muito isso com vários dos meus colegas. A ciência hoje não se faz mais sozinha. Hoje é impossível você chegar em grandes descobertas sozinho. Essa ideia é muito do século XIX, século XVIII. Hoje a gente precisa de parceiros com olhares diferentes para o mesmo problema. Então, hoje nós temos nesse projeto em específico a Universidade Católica Dom Bosco, nós temos a Universidade Católica de Brasília, que é parceira, a Universidade Federal de Goiás, a UNB, a Universidade de Pernambuco, a Federal de Pernambuco e fora do país nós temos também grupos no Canadá, na França, nos Estados Unidos e em Israel, que vem trabalhando em conjunto com a gente para favorecer o nosso desenvolvimento junto a esse tipo de problema que é as infecções hospitalares. Tá certo, Otávio. Otávio, obrigado pela sua participação. Você está sempre bem-vindo aqui na Agricultura BR, no Canal do Boi. Muito obrigado. É um prazer sempre vir aqui e ter a oportunidade de falar um pouquinho da pesquisa da gente, que a gente faz essas coisas, não simplesmente para o nosso ego, mas para trazer alguma coisa de benefício para a população brasileira. Sem dúvida, trabalho importante, trabalho que traz muito também orgulho em relação ao que vai sendo desenvolvido, que vai sendo encontrado no campo também, mas principalmente a capacidade dos nossos pesquisadores, o que falta é investimento. Este foi o assunto da entrevista do Agricultura BR.